Tchepo Sobe Allan Com boa vista 1 a 1 O ponto dos 90 minutos mais o ponto da vitória dos pênaltis De cima? Acho que isso está no passado. Ainda bem Que bom Cobrou o lateral na boca do gol Uma casquinha do ar Recuperou a Chapecoense Buzanelo cruzou Toque pro gol Gol Poder o lateral Buzanelo Com Ceará Pé direito Quebrou aqui no ciclo central Preta 3 Francana 1 na preliminar aqui de Chapecoense Tá na frente Olha o lateral Catar levantou no comando Sobrou Guedes pro gol Meteu uma curva Segunda trave Toque de cabeça Do outro lado quem bateu foi o Buzani Olha o Vini levantou Toque pro gol Ela subiu Colgados daqui a pouquinho Grêmio Será destaque aqui no Sport TV Olha o chute pro Ter feito 2 Aquele famoso lance ali que a bola entrou Até agora A gente não tem muita segurança sobre isso Sub-20 você acompanha com a gente Levantamento pro campo de ataque Leandro Cortes Verdão Arreveço já cobrado por Buzanelo dentro da grande área Ele não testou pra trás Vai chamar Meu gato subiu Por aí Já cobrado de domina a bola equipe Para Chapecoense Subiu testou pra Silvano Vai ficar na cara do gol Segura a bola Segura a bola Segura a bola Segura a bola Hamidou Isso, super geral!